Rapaziada, voltamos aqui com o nosso modo carreira jogador e eu tenho uma novidade pra vocês. Vocês assistiram os últimos vídeos? Se não, eu vou falar aqui rapidinho. Vocês notaram que tava muito fácil, né? E mesmo jogando no Ultimate. Por quê? Porque o nosso jogador realmente é muito bom, mas não porque é o nosso jogador. Porque simplesmente você vai jogar o modo carreira aí na sua casa, o modo carreira jogador, você vai evoluindo, você vai botando habilidades do seu jogador e ele fica muito apelão. Então não é uma coisa exclusiva do nosso modo carreira. Qualquer um aí que for fazer, vai ficar assim, vai ficar apelão também. E o que eu pesquisei nos últimos dias aqui pra tentar deixar essa série um pouco mais difícil? Eu pesquisei alguns sliders na internet e hoje nesse vídeo a gente vai testar um. Se der certo, se a gente achar legal, no próximo vídeo eu vou botar aqui na descrição pra vocês também usarem, né? Quem quiser, é claro, tá? Pra quem não sabe, sliders, é uma série de opções aqui que faz o seu jogo ficar de uma maneira diferente. Então você muda tudo, tá? Inclusive nível de dificuldade, dificuldade baseada no jogador, velocidade do jogo. E também aqui, ó, personalizações do jogo no usuário e também da CPU. Então notem que tá tudo mexido aqui. Eu apliquei e vamos ver se vai dar certo. Eu não testei ainda. Eu vou testar com vocês. Inclusive até a câmera vai ser diferente. Isso tudo pra gente tentar trazer aí um pouco de dificuldade no nosso modo carreira aqui. Então o episódio de hoje é um grande teste. E espero que dê certo, tá? Porque tava muito fácil, né? A gente tava... Mano, se a gente bota na frente, ninguém para. É sempre aquele padrão de jogo da CPU, que ela faz uma pressão alta e a gente consegue furar essa pressão alta. E o nosso jogador é muito rápido, chega na cara do gol, gol. O tempo todo assim, né? Gol o tempo todo assim. Então vamos ver como é que vai ser esse teste aqui. Vamos ver também nosso calendário, né? Então, ó, a gente tem jogo pelo camarada francês. Tem o Mônaco aqui, que é um bom adversário. Lyon. E, gente, uma coisa importante, tá? Que eu não posso esquecer de pedir. O like. Deixa o like aí. Hoje tivemos vídeo também do Foot Draft. Tava bem legal. Então quem não assistiu, passa no canalzinho Foot Meme. Me segue no Instagram pra gente chegar a 200k. A gente é o líder com 79 pontos, um empate só e 26 vitórias. E vamos lá pro nosso primeiro jogo aqui, pro nosso grande teste. Eu acho que a câmera... Eu mudei a câmera, na verdade, porque fazia parte aí dos sliders que eu botei. Então vamos ver como é que vai ser essa câmera jogando mal do Carreira de Jogadores. Espero que vocês gostem. Eu não testei ainda. Eu vou testar agora com vocês. Então começou. Confesso que eu mudei a câmera, mas parece que tá igualzinha, né? Fui até olhar e realmente tá modificado. Tá com zoom, enfim. Eu acho que tá diferente sim, ó. Parece que tá igual, mas não tá igual, não. Vamos lá, rapaziada. Parece que o meu jogador tá menos rápido. Já de começo já deu pra ver. Mas, ó, o PSG chegando já facilmente. Pra fazer o primeiro gol logo no início, né? Logo no início o PSG abre o placar. A gente tá em teste aqui ainda. Mas chegamos fácil no gol. Essa é a verdade. Mano, tem um jogador. Por que os caras tão com uma seta na cabeça, velho? Vocês viram? Bora. Já faz a tabela. Devolveu, toquei. Vai chegando de novo. Não é possível, gente. Não é possível. 2 a 0 pro PSG em 12 minutos. Cara, tá no ultimate. Tá com um monte de parada modificada pra ficar mais difícil. Em 12 minutos a gente faz 2 a 0. Bizarro. Bizarro. Mas, beleza. Vamos jogar mais em outros jogos pra gente ter uma noção melhor. Agora eu não sei qual é dessa seta nas cabeças de jogadores. Tem dois jogadores com setas na cabeça. De time adversário. Tá bem o PSG de novo. Olha o chute. Pegou o goleiro. Pegou uma. Pegou uma. E aí escanteio. Cruzamento do primeiro pau. Tirou o cara. Bola volta com a gente. Deu uma puxadinha. Vem de esquerda. Deu um bom desarme. E o chute. Cara, só dá PSG. Impressionante. O Nantes tá morto no jogo. Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Dividiu com o goleiro. De Jong já marcou 2. Tentou de fora da área. Que isso, mano. Que que é isso, velho. A gente tá sufocando o Nantes de uma forma. Agora vou ver eles atacando. Chegaram bem. Marquinhos. Perto. Tudo bem também que é... Tipo assim... Nosso time é muito mais forte que o Nantes, né? Também também é complicado fazer um teste assim. Terei que pegar um time mais qualificado aí pra gente ver a dificuldade real mesmo. Olha o chute fora da área. Tentamos. Tentamos. Mas o que eu tô notando, por enquanto, gente. Em 30 minutos do primeiro jogo. Tipo, é muito pouco, né? Tem que jogar e jogar pra... Pra saber realmente se os dados vão ficar da hora. Mas é que a gente não tá... Não tá tendo aquele lance que eu falei pra vocês que a gente pega no contra-ataque sozinho o tempo todo, né? Parece que a marcação não tá daquele jeito. Cara, eu não tô entendendo essa seta na cabeça dos malucos. Eu acho que é porque eu ativei o negócio que o Sliders pediu... Sempre criando chances dos jogadores ali no menu. Depois eu mostro pra vocês. Eu acho que é isso. Lá vem o Balti. Vai pra cima. Dona Aruma. Tirou. Vou brigar aqui pela bola. Não vai dar pra... Tive que tocar. Agora, aqueles lances de contra-ataque. Vamos ver como é que vai ser. Já tá fechando um e tá vindo outro aqui no meio. A gente adianta. Briga. Ganha. Toca no The Young. E acabou o primeiro tempo. Interessante por enquanto. Vamos jogar mais pra ver. Lá vem os caras chegando. Balti sempre ele. Aparecendo bem. Levou na linha de fundo. Dona Aruma pegou. Agora o contra-ataque. Agora eles estão em pressão alta. Não teve jeito. A gente conseguiu receber essa bola bem. Se manda o camisa 10. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Gol. Não tem jeito. O homem é brabo. É muito apelão, gente. Você que joga aí modo que era jogador. Deve passar nenhuma coisa, né? Depois você chega num ponto de overar o máximo possível ali. E habilidades estão extremamente altas. Os status dela. É difícil. É difícil o CPU segurar. Fica muito apelão. Se deixar bem goleada já, tá? Esperando aqui passar. Boa bola no Leão. Ele vai chegar. Ele tocou mal, Leão. Tentou sair. Saiu mal. O PSG vem no passe. Tentou ali o acenso. Não deu. Boa, 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 boa. Eu sinto que o jogo está um pouco mais brigado, pelo menos, tá? Olha o Ivan. Van Dijk vai chegar nele. Ivan fez uma fintinha, tocou. Aí tocaram errado. Olha a pressão. Estamos aqui fazendo a pressão. O cara vai levando, tocou atrás. O goleirão. Vamos para cima dele. O goleirão chuta para frente. Bola fica com o PSG. Lucas. Tentou no acenso e não deu. Leão. Ai, é roubasse, mano. Pior que eu estou machucado, hein, gente? Olha lá. Eu estou com um sinal de machucado. Espero que não seja grave. Vamos lá, vamos lá. De Jong. Joga em mim. Tem uma giradinha. Vem dois em cima. A gente escapou bem. Vai levando o chute. O chute mudou um pouquinho, né? Eu sinto que não está tão preciso como estava antes. Rapaz do céu. Eu vou me machucar, hein, gente? Vou sair do jogo machucado mesmo. Ai, sumiu. Sumiu. Sinal de machucado. Beleza. Então, não vai ser nada grave. Final de partida. 3x0. Não foi aquele... Aquele massacre que estava rolando todos os jogos. É que a gente atacava o tempo todo, o tempo todo. Começamos muito forte. Eu senti que a marcação aí da CPU está melhor mesmo, tá? Eles estão mais bem organizados em campo. Mesmo assim, nove finalizações contra duas, né? Um absurdo. Mas aquilo que eu falei para vocês, né? A diferença também do elenco do PSG para o Nantes é gigante. Então, a gente vai, acho que, sentir mais diferença mesmo no decorrer dos jogos. Principalmente em jogos aí de Champions League, que são times melhores. Eu estou precisando treinar, rapaziada, ó. Estou precisando treinar aqui para ganhar minha moral lá com o treinador. E, bom, a gente continua também atrás do nosso sonho, né? Que é marcar aí 100 gols na temporada. Fomos convocados pela seleção brasileira, amistoso, né? Só tem Copa do Mundo de jogos oficiais pela seleção. Pelo menos na seleção brasileira. É meio chato isso no modo carreira. Então, se você for começar o modo carreira, eu sugiro, talvez, você começar em algum time europeu. Porque eu acho que deve ter as competições europeias. Aquela UEFA Nations League, né? E a Copa do Mundo. Talvez até a Eurocopa. Mas, ó. No Brasil, mano. Jogando pelo Brasil é só amistoso. E a Copa do Mundo é cada quatro anos. O que é bem chato. Então, aquelas setas na cabeça dos jogadores, eu acho que é isso, ó. Dificuldade baseada no jogador. Eu ativei isso, tá? E mostra ali. A inteligência dos craques do time da inteligência artificial será aprimorada. Enquanto eles estiverem sendo controlados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é aquelas setas na cabeça. E, bom. Agora a gente tem o Mônico pela frente, tá? Deixa eu ver que posição tá o Mônico, gente. O Mônico tá na quarta posição com 50 pontos. A nossa diferença é gigantesca. Pra eles não tem jeito, né? É muito grande. A gente vai jogar na casa deles. Nosso time tá 100% descansado. E a gente não se machucou, o que é importante. Vamos lá. Começou a partida, ó. É isso mesmo. Eu acho que a seta dá na cabeça, mano. Boa roubada. Já vem a marcação pesada ali em cima do jogador do PSG. Muita gente aqui no meio. A gente consegue dar uma escapada. Linda jogada. Batida pra fora. A batida tá mais difícil, né? Vocês estão vendo, né? Que eu tô chutando de fora da área desde o jogo passado. Não tá indo tão preciso no gol. Pra deixar mais difícil de fazer gol. Legal. Bolão na frente. Lá veio o Moro com a trave. Rosberg. Teve uma chance de ouro numa tabela linda. O Donnarumma saiu, cresceu na frente do jogador ali. Ele bateu na trave. Bora, bora, bora. Já tô aqui no Leão. Boa. Rafael Leão se manda. Rafael Leão soltou o pé. Pegou o goleiro. O jogo começa muito bom. Descanta aí. Vamos tentar a cabeçada pra fora no meio dos dois craques do Mônaco. Vamos lá. Escapa de um. Toca atrás. Bora, 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 bora. Fechadinho, fechadinho, Mônaco. Escapa aqui. Sai desse. Vai levando, Lucas. Vai carregando. Não consegue achar o espaço. Tocou bem no Leão. Leão tenta o toque. Tira ali, Mancini. E o PSG vai pra pressão alta. Segura a bola. Ih, rapaz. E agora, hein? Eles vão conseguir o contra-atacar rápido. Pelo menos isso. Boa. Domina, protege. Vai tentando escapar de novo. Tá difícil meter a corrida, gente. Já toca atrás. Boa tabelinha. Tentei devolver. Fui desarmado. Voltou pra gente. Vamos bater de esquerda pra fora. Vai chegando bem o PSG. Olha o Mônaco vindo. Fábio Silva. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vai, Leão. Te manda. Tentou a arrancada. Ganhou. Te mando. Tô impedido agora. Não passa. Agora eu não tô mais. Tocou. Vamos tentar a arrancada aqui no meio. Fechou. Cortamos pro meio. O chute. Defesaça do goleiro. E o PSG tenta uma pressão de novo. Bola no Leão. Leão protegeu demais. Protegeu demais. Finalzinho do primeiro tempo. Opa. Opa. Os caras chegando. Driblou. Vai tentar o chute. Que finta. O Rudger fez a falta. Foi driblado ali. Retomando um drible daqueles. Olha lá. Não passou no replay. Mas beleza. Tem a chance no finalzinho do primeiro tempo. Vamos ver se eles aproveitam. Batida pra fora. Rapaz do céu. Tivemos o primeiro tempo pegado, hein. Pegado. Sem loucura. De 5x4. 7x3. Igual foi Chelsea. PSG. Um jogo pegado. Os dois times tentando. O Monaco muito bem postado em campo. Fazia tempo que eu não vi a CPU postada bem assim em campo. E a gente tentando, ó. Chegou bem a marcação de novo. Boa bola. Vem, Lucas. Traz pro meio. Vai fazer o gol abatido. Nossa senhora, mano. Eu tenho que me acostumar com o chute de novo. Que não tá tão fácil como era antes. Que isso, mano. Boa. Já toca no De Jong. Lá vem. Leão. Tio Ameni pra fazer. Bateu. Pegou o goleiro. E aí escanteio. De Jong domina estranho. Vai tentando chegar o PSG. Bola com a gente. É batido no cantinho. Gol. Agora ele faz. O artilheiro marca. Rapaz do céu. A gente tá sendo campeão nesse jogo. Que isso. Falta muito pra acabar o campeonato ainda, mano. Olha a batida. Agora eu bati colocadinho. Não segurei muito ali. Fiquei com medo de perder. Mas não teve jeito. Batemos bem. O PSG faz 1x0. E o treinador botou uma tática. Eu tô de lateral esquerda agora. Parabéns, meu treinador. Bola pro Leão. Boa. Bola, Leão. Devolveu no tio Ameni. Mbappé. Segurou pro Lucas. Voltou pra ele. Brigou. Que isso. A jogada foi linda, mano. Jogada trabalhada. Boa demais. Mbappé só escorou pra gente. Recuperou uma bola. Sai na tabela. Escapamos do primeiro. Escapa do segundo também na velocidade. Lá vai ele. Traz pra meio da área. Vai fazer mais um pra fora, mano. A jogada foi linda, mano. Que drible que a gente fez pra cima aqui do jogador. O Moro pedala. Nossa senhora. O cara me juntou agora de uma forma ali, mano. Foi violento, tá? E ele se manda. O Moro vai chegar no finalzinho. Tem a chance. Fábio Silva. Bateu. Donnarumma voltou pra eles. O chute é gol deles. Cristante faz e vai adiando o título do PSG, mano. Que isso? Donnarumma fez um milagre aí, ó. Só que aí o Cristante tava na entrada da área. Bateu. Tava sem goleiro. Já tinha até estourado o tempo na real, mano. Final de jogo. Eles empataram. Um a um, mas acho que o PSG mesmo assim foi campeão, tá? É, o PSG é campeão mesmo assim, rapaziada. Faltando muitas rodadas ainda. Bizarro. Vamos dar uma olhadinha aí na festa dos jogadores. O PSG fica com o melhor time dessa temporada. Uma conquista brilhante desse grupo. Hoje a festa não tem hora pra acabar e a entrega do troféu já tem data marcada. Caioba é no próximo jogo em casa diante da galera. É, senhoras e senhores. Agora que a gente pegou um time um pouco mais equilibrado, vocês notaram que a gente teve, criou chances, mas não foi tão fácil, né? Então eu acho que a gente tá no caminho certo aí com essa slider que eu coloquei. Com essas opções de sliders ali, né? Bom, já somos campeões do Campeonato Francês. Absurdo. 83 pontos, 27 vitórias, 2 empates, mano. E faltam 9 rodadas, se eu não me engano, tá? Falta muita coisa ainda. E agora a gente vai pegar o Lyon. O Lyon, que é o segundo colocado. O Lyon que é o segundo colocado. Então a gente tem mais uma chance aí de ter um jogo difícil e testar ainda mais os sliders aqui. Bora pro jogo. Bola rolando. Bergui encarregando. Vandai que não deixou. Boa, boa, boa. Ascensio tenta enfiada, não deixou o jogador do Lyon. Vai chegando o Lyon. Vai no drible, no passe. Marquinhos voltou no camado. Chute, Donnarumma. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa. Tem uma puxada bonitinha. Vai pra cima, o zagueirão lateral não deixou, né? Tô acostumado com como jogava antes, né? Botava na frente e ninguém conseguia parar. Boa bola. Pedaladinha, tentou tirar, consegue, se manda. Lá vai ele. Lá vai ele, sai o goleiro, tenta por cima, o goleiro pegou. Boa jogada. Lá vem o PSG com muita gente no ataque. Lá vem o Tio Ameni. Tio Ameni levantou pra gente, tira a zaga. Vale o PSG. Ai, De Jong demorou. Olha lá, saiu errado. Vamos tentar de novo. Traz pra esquerda. Cortou, vai fazer o golaço. Gol! Ele faz um bonito gol. Uma saída errada do Neon. A gente leva um corte seco aí no zagueirão ali. E uma batida boa pra atirar do goleiro. Lindo o gol do cabelo a 10 do artilheiro do francêsão. Boa, boa, boa. Ai, passe meio errado. A gente consegue salvar o passe. Bora. Abri bem lá no Mook. Ele, ele toca. Tio Ameni. Devolve lá, Tio Ameni. A gente procura um espacezinho aqui, mas tá complicado. De Jong girou. Olha a batida. O Burkhan pegou. Vamos tentar brigar por essa bola. Vai sobrar com o Leon. Não, com a gente. Marcação já colou. Vou voltar aqui. De Jong. Tocou na gente. Tentei o drible, não deu. O zagueirão juntou. Segue o jogo. E 1x0 pro PSG por enquanto. Boa, boa, boa recuperação. Tem muito jogo ainda pela frente. Elástico. O cara veio buscar. Marcação bem melhor. Vem dois em cima. A gente consegue escapar. Mas tocou errado. Pressão do PSG. Tocou errado. Leão recuperou. Tentou o tapinha. O Burkhan de novo. A gente tenta trazer pra esquerda. Vai bater de esquerda mesmo. Soltou. Van Dijk. Ai, o Van Dijk não tem habilidade nenhuma pra estar ali, né? Van Dijk. Hum, que bolão. Lá vem eles de novo. Chegando no cruzamento. Van Dijk tira. Boa bola. Tem que passar alguém aqui pra me ajudar, pô. Procurando espaço aqui. Acabei. Deu certo. Tabelinha rolando. Muito sem espaço. Muito apertada a marcação do Leão. Boa bola. Boa jogada. Chegou na gente. O chute era pra ter cruzado. Bora. Consegui ganhar uma arrancada aqui. Rara essas oportunidades agora. Se manda. Se manda. Vai bater cruzado. Bateu. Caixa. Gol. Não tem jeito. O homem é bravíssimo. Foi na arrancada. Passadas largas. Correndo muito. O zagueirão tentou ali, mas não teve jeito. Mas, mano. A gente teve três partidas hoje, né? Poucas vezes eu tive essa chance de arrancar, sair da marcação alta e ficar cara a cara com o Leão, né? Antes de a gente ativar os sliders, tava rolando tipo cinco vezes pro jogo isso. Sete vezes num jogo só. Era o tempo todo. Então, agora a gente vê que a marcação tá da inteligência do CPU, né? Tá diferente. Tem momentos do jogo que eles tão marcando mais atrás e fica bem apertado de atacar. Agora eles foram mais pra cima e deram mais espaço. Mas não tá a mesma coisa que tava antes. Mudou e eu gostei. Tô gostando. Tô gostando. Eu acho que vocês notaram também. E é isso. Final de jogo. Dois gols do homem. A gente tá em busca ainda dos nossos 100 gols na temporada. Vai ficar mais difícil agora jogando com os sliders. Mas a gente vai tentar. E, bom. Agora, no próximo vídeo, temos aí quartas de finais da Champions. E a gente vai pegar o Sporting, tá? Tem aqui o sorteio, ó. Fiorentina e City. PSG e Sporting. United e Juventus. Bahia de Munique e Inter. Ou seja, o Real Madrid, nosso ex-time, já saiu, caiu pro Bahia de Munique. Ok. Então, a gente vai testar os sliders aí na Liga dos Campeões. Mas eu tô curtindo. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado também. Tamo junto e até o próximo vídeo.